Bom, professor, estamos ao vivo com o Odatena agora para todo o Brasil, no Brasil Urgente. O que o senhor viu? Foi na sua propriedade que eu vi o tiroteio? O que aconteceu? Pois é, nós estávamos tocando gado, eu e meu filho, pelo capaceteiro. Isso é o Caleb e meu filho. Olha a cabeça, a cabeça. Ali tem um milharal nosso ali. Tinham duas viaturas da Polícia Especial paradas, vazias. A gente achou estranho. Baixa o celular, amigão. De repente, começou a ter uma bomba de fumaça, né, Caleb? De cloro, né? E depois começaram o tiroteio. Teve uns dez tiros. Logo depois, chegaram mais duas viaturas da Polícia Especializada e adentraram. E teve mais tiros. Teve uma base de uns cinquenta, cem tiros lá. O senhor chegou a ver o Lázaro? Não. O senhor sabe se o Lázaro chegou a atirar? Também não. Ele estava armado? Ele chegou a ter um contorno com a Polícia.